Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência de municípios de Alagoas e Pernambuco afetados pelas chuvas. Os estados vão receber recursos do governo para reforçar o atendimento à população afetada com deslizamentos de terra e alagamentos. São 33 milhões de reais. Vão ser enviados 21 milhões de reais para Pernambuco e 12 milhões de reais para Alagoas. Nós já estamos com esses recursos assegurados. A priorização por parte do governo federal é fazer o atendimento e garantir tanto a ajuda humanitária como recursos para restabelecer a normalidade às áreas atingidas por essas fortes chuvas e enchentes ocorridas nos dois estados. O Ministério da Integração Nacional também acionou o Hospital de Campanha do Exército para ajudar no socorro às vítimas em Pernambuco e Alagoas. E está trabalhando com os estados em medidas de prevenção para evitar que a tragédia se repita. As chuvas do último fim de semana deixaram mortos e milhares de desabrigados e desalojados nos dois estados. Segundo o governador de Alagoas, Renan Filho, o governo federal também deve simplificar o acesso ao cartão reforma para que as famílias que tiveram a casa afetada pelas enchentes ou deslizamentos possam fazer o reparo e voltar para casa o mais rápido possível. Ficou definido por parte do governo federal que será encaminhado para o estado um meio mais simples, mais ágil, para que o cidadão que teve a sua casa danificada possa utilizar os cartões do programa Cartão Reforma. Isso é fundamental para que as pessoas possam, com a agilidade necessária, reconstruir a sua casa. Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara afirmou que já começou o processo de recuperação das áreas atingidas. Já estamos iniciando também um processo de recuperação das cidades, com limpeza, com restabelecimento do serviço de água e de energia. E, ao mesmo tempo, iniciamos as tratativas para o início das obras que estão paralisadas desde 2015, de barragens também de contenção de enchentes, que são fundamentais para a gente que possa evitar nos próximos anos enchentes como a que ocorreu em Pernambuco no último domingo e na última segunda-feira. E o presidente Michel Temer lança hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar. Vamos, então, conversar com a repórter Itaísa Dias, que tem as informações. Dá para ver que ela já está lá no local do evento. Oi, Itaísa, bom dia. Olá, Leandro, bom dia. Bom dia a todos. A cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020 começa daqui a pouco, às 11 horas, aqui no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer e o secretário especial do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, José Ricardo Roseno, vão anunciar os detalhes do programa. Criado em 2003, o Plano Safra reúne uma série de políticas públicas voltadas para assistência técnica e extensão rural, acesso ao crédito, seguro da produção, garantia de preços, comercialização e organização econômica das famílias residentes no campo. A cada lançamento, o Plano Safra é aperfeiçoado. E, à tarde, o presidente Michel Temer dá posse ao jurista Torquato Jardim como ministro da Justiça, em cerimônia, também aqui no Palácio do Planalto, às 3 horas. Torquato, que era titular do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, assume a Justiça no lugar do deputado federal Osmar Serraglio. A antiga pasta será administrada interinamente pelo secretário-executivo, Wagner Rosário. Leandro, é com você. Tá ok, Thaís. Obrigado pelas suas informações. E, olha, um fundo de investimentos entre Brasil e China vai apoiar projetos de interesse dos dois países em áreas estratégicas, como infraestrutura, agricultura e serviços digitais. A ideia é que esse fundo comece a funcionar já a partir do próximo mês. 20 bilhões de dólares, algo em torno de 66 bilhões de reais. Este é o volume de recursos previsto para o Fundo de Cooperação Brasil-China, anunciado durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017. Um mecanismo de cooperação destinado a financiar projetos considerados de interesse comum para os dois países. Não há nenhuma obrigação, nenhuma contrapartida do lado brasileiro. Nós não temos nem que adquirir nenhum tipo de insumo, nem contratar empresas e fornecedores chineses. Não há nenhuma obrigação unilateral nos projetos. A proposta de criação do Fundo Brasil-China foi feita em outubro do ano passado, com assinatura de um memorando de entendimento durante a visita do presidente Michel Temer ao país asiático. A intenção é estabelecer um mecanismo de cooperação para financiar projetos que atendam o Brasil e a China. Projetos nas áreas de infraestrutura, logística, energia e recursos minerais, agricultura, agroindústria, armazenagem agrícola, manufatura, tecnologia avançada, serviços digitais e outros setores. O Brasil é o primeiro país na América Latina a ter uma parceria dessa com a China. A previsão é de que o fundo de cooperação entre os dois países entre em operação já a partir de junho. Dos 20 bilhões de dólares previstos para investimentos, 15 bilhões deverão ser aplicados pelo Fundo Chinês para Investimentos na América Latina e os outros 5 bilhões por instituições brasileiras, preferencialmente o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Mas a participação também será aberta a outras instituições. Se algum projeto for submetido já com algum banco, como por exemplo o Bradesco, o Banco do Brasil ou qualquer outro banco, então esse banco fará às vezes do lado brasileiro. O fundo será administrado por uma secretaria executiva sob responsabilidade da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e terá representantes do Brasil e da China. Os projetos interessados em contar com o financiamento serão submetidos a uma avaliação. O critério básico aqui é que haja agregação de valor, desenvolvimento, melhoria da infraestrutura brasileira, expansão da capacidade produtiva em áreas relevantes e principalmente, evidentemente, que haja participação de empresas brasileiras e chinesas. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho